Oi, my friends! Bom dia! Hoje eu vim fazer pra vocês a resenha dos esmaltes, né? Color Trend, confete, tá? Esses esmaltes é lançamento da campanha 4. A resenha dos esmaltes, né? É efeito confete, tá? O nome deles, ó. Esses aqui, ó. O valor deles tá R$4,29. Vai tá na campanha 6 e na campanha 5, esse valor, R$4,29. Eles têm 8ml. Um é o mergulho na cachoeira. Vou pegar eles rapidinho, porque... Ó. Um é o mergulho na cachoeira, que é esse verdinho pastel, ó. Eles são pastel, tá? Esse é o esmalte feito confete em alto mar. O esmalte feito confete mergulho na cachoeira, ele é verde pastel com os glitters verdinho escuro, ó. O mergulho na... O confete em alto mar, ele é pastel, azul pastel clarinho, e tem uns glitters azuis, tá? O esmalte feito confete dia de bronze, ele é um creme, um creme com glitters vermelhos, ó. Meio bronze, marronzado, sabe? Um vermelho meio marrom, sabe? É assim. Encoxado pro vermelho, né? É... Esse... Açaí na praia, ele é um roxinho com os glitters pink, ó. Ou roxo escuro. Não dá pra saber se é pink ou roxo escuro, ó. E o último aqui é o passeio no calçadão, ele é um rosa, um rosinha pastel com uns glitters bem pink mesmo. Esse é bem pink mesmo. Esse açaí é puxado pro roxo, tá? Os glitters dele. Tá? Esses são os esmaltes confetes, tá? Eu vou passar todos na unha, uma ou duas camadas, pra vocês verem. Eu já pintei com o azul, ele é bem clarinho, ó. Na primeira camada, ele não cobre quase nada. Eu passei duas camadas, ele ficou assim, ó. Super claro, né? Não cobre bem assim, não tem uma cobertura intensa pra cobrir as unhas. Eu vou passar três camadas, tá? Dele, eu vim com essa maquiagem verãozão aqui, ó. Com o novo batom neon, né? Da Colortrend. E eu peguei e coloquei a gargantilha jasmine, que eu comprei ontem, ó. Ela é dupla, ó. Colar duplo. Gostei, é bonitinha, né, gente? Ó. Tem umas medalhinhas, ela tava, acho que uns 18 reais. Eu acho, tomara que dure, né? Tomara que dure. Então, esses foram os esmaltes. Eu vou passar uma unha na unha, tá? Pra vocês verem a esmaltação deles, as cores deles. Mas, eu já adianto que esse azul aqui, ó. É super clarinho. Não cobre toda a unha, tá? Então, my friends, esse é o confete em alto mar. É azul pastel e tem os glíteres azuis escuros, tá? Eu vou passar numa unha agora, pra vocês verem a esmaltação dele, tá? Ó, ele é assim, ó. Bem fininho, ó. Bem fininho. Eu vou passar na primeira unha agora, que eu já fiz a esmaltação em outras unhas. Ó, vou passar a primeira camada. Ó, é bem fraquinho, gente, a cobertura dele, tá? Ele não cobre toda a unha, ó. Ele é bem clarinho. Agora, eu vou passar a segunda camada, tá? Vou pegar mais, porque... Eu achei ele bem fininho. Não achei ele grosso. Vou tirar o excesso, que eu coloquei muito aqui. Ó, agora, já cobriu mais, ó. Na segunda camada. Entendeu? É na segunda camada... Uma camada bem grossa, que ele cobre mais, ó. Aqui, ó, eu passei uma camada, tá? Aqui, ó. Vou passar outra camada agora, pra vocês verem, tá? Vou pegar bem generosamente. E, ó. Ele é assim, vai ter que passar uma camada generosa, pra ele ficar grosso. Que ele é bem clarinho. Agora, eu vou passar a outra. Eu acho melhor fazer a resenha passando, assim, né? Que a pessoa vê bem, né? Se vai gostar da cor ou não. Então, é assim, ele cobre melhor na segunda. Quem gosta de bem, assim, que cubra bem a unha, vai ter que fazer umas três camadas, gente. Que ele é bem fraquinho, bem clarinho. Ele é azul pastel, né? Ó. Vou mostrar pra vocês agora, tá? Bem de pertinho, ó. Esse é o confete em alto mar. Vou mostrar bem de pertinho aqui da câmera, ó. Ele tem esses gliterizinhos, tá? Aqui na unha, com duas camadas, ó. Bem generosa, ó. Tá? Aqui, eu passei bem grosso, bem grosso mesmo. Ó. Esse é o... Também tem essa opção, tá? Eu vou mostrar pra vocês, que é... Você tá cobrindo com um esmalte mais cremoso, assim, mais azul. E passar ele por cima. Eu vou fazer pra vocês, tá? Então, my friends, eu vou fazer essa opção, que é, tá cobrindo com um esmalte azul, né? Fazendo a esmaltação. Que ele é bem azul, bem azulzão mesmo. Pra ver o jeito que fica, só. Mas, dá pra usar ele sozinho, tá? Fica assim, ó. Vocês já viram, né? Só pra tirar essa dúvida pra vocês aqui. Pra ver como que ele fica em cima de outro esmalte. Tem gente que não gosta desse esmalte muito claro, né? Que não cobre toda a unha, né? A pessoa já não curte tanto. Por isso que eu vou fazer esse método aqui pra vocês, tá? Ó, eu passei esse daqui, que é o... Geofinish 71 da Azul Royal. Que é o novo lançamento da Avon, né? São as cores neon dos esmaltes gel. Ó, vou esperar secar um pouquinho e vou passar ele. Ó, já secou, eu vou passar agora ele, tá? Pra vocês. Em cima desse aqui, pra ver o jeito que fica. É bom, né, gente? Né? Inovar assim, fazer uma coisa. Só pra ver se vira ou não. Olha, gente. Ficou assim, ó. Ó. Bonito ficou. Só que se tornou a ser azul pastel. Cobriu o esmalte azul, entendeu? Aí eu acho melhor passar sozinho mesmo, tá? Melhor assim, tá? Só que assim, vai ter que passar uma camada bem generosa pra ficar bem assim, né? Cobertura total. Vai ter que passar bem, vai gastar bastante. Esse aqui, que ele é clarinho, tá? Ele não cobre toda a unha. Esse já foi com o outro embaixo, ó. Agora, esses ficou assim, gente. Então, dá pra ver a unha lá no fundo. Agora, eu vou fazer pra vocês, vou fazer a esmaltação. Do dia de bronze, tá? Que é um creme. Ele é um creme, tá? Dia de bronze. Ele é uma cor creme com uns glitters marrom, avermelhado e dourado. Bem bonito, gente, ó. Vou mostrar bem de pertinho. Estão conseguindo ver o brilhinho? Ó, ó o brilhinho dele, ó. Bem bonito também. Eles veem que a validade aqui, tá aí embaixo. Eu vou passar na unha agora. Então, meninas, esse é o confete dia de bronze, ó. Ele é bem clarinho mesmo, bem clarinho, ó. Ele é um creme bem clarinho. Não gostei da cobertura dele. Ele não cobre muito bem, tá? Ele... Eu vou passar agora pra vocês na unha, pra vocês estarem vendo a cobertura dele, tá? Eu vou pegar aqui, vou tirar o excesso aqui. E vou fazer a esmaltação, né? Minha unha já tá um pouco com as cantinhas azuladas, mas eu tirei aqui. Ó, a primeira camada, ele fica assim, ó. Super clarinho, né? Bem clarinho. Ó, um nudezinho, né? Cor creme, na verdade. Agora, eu vou fazer pra vocês a segunda camada, tá? Pra vocês verem. Eu gostei mais do azul. Ó, tirei o excesso, peguei bastante esmalta. Que eles são assim, tem que pegar bastante esmalta. Ficar uma camada generosa, que senão não cobre quase nada. Ó, a segunda camada, ó. Estão conseguindo ver bem, ó? Vou mostrar bem de pertinho. Ó, os griterizinhos dele, é vermelho. Sim, tipo um bronze mesmo, né? Vermelho é marronzado. Tem esses griterizinhos. Não gostei da cobertura dele, prefiro o azul. Esse foi o dia de bronze. Eu vou passar agora, aqui tem duas camadas na unha total, ó. Duas camadas. Duas. Eu vou passar a terceira camada, pra ver se fica melhor. Tive que pegar mais produto. Tá. Bastante produtos. Ó, gente, se fizer bem grosso mesmo, bem grosso, três camadas, ele fica assim, ó. Oi, my friends. Então, agora eu vim gravar pra vocês o confete dia de bronze, tá? Ele é um creme com os detalhes de gliteres vermelho marronzado, ó. Eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem, ó. Ó, os gliteres marronzados, a vermelho. É um vermelho meio marronzado, sabe? Bronze, na verdade. Ó, os gliteres dele, tá? É um cremezinho, um creme muito bonito. Só que é assim, eu achei também a mesma coisa do azul, mas é mais... A cobertura dele é mais fraca que a do azul ainda, ó. Vou esmaltar essa unha aqui com uma camada só, tá? Ó, esmaltei com uma camada só, ó. Ele é bem fraquinho, ó. Bem suave. Não cobre a unha, fica que nem fosse uma cobertura de base, tá? Agora, eu vou passar duas camadas, pra vocês verem o jeito que fica na anta. Ó, passei duas camadas, tá? Ele é assim, ó. Ele é... Ó. Borrou um pouquinho aqui. Mas ele é creme mesmo, ó. Na segunda camada, já cobre melhor. Igual o azul, gente. Igual o primeiro que eu mostrei pra vocês, tá? Agora, com três camadas, ele fica assim, ó. Eu vou passar a terceira camada, já tirei o excesso. Quem gosta de uma cobertura perfeita, total, assim, vai querer fazer isso, né? Fazer várias camadas. Por quê? Porque gosta de que cobre toda a unha, né? Geralmente, a pessoa não gosta que fique... Vou tirar aqui o borrão aqui, ó. Com a unha mesmo, eu tiro o borrão. Tirei. Ó, fica assim, gente, ó. Fica assim, tá? Ele... Como a gente tem que passar várias camadas, fica grosso. Assim, eu não gostei tanto desse, não. Eu gostei mais do azul mesmo. Até agora, eu gostei mais do azul. Ó. Tá? Esse foi o dia de bronze. Então, my friends, esse é o Passeio no Calçadão. Ele é um rosinha fofo. Ó. Um rosinha pastel. Ó, a validade dele é aqui embaixo, tá? É o ITML, né? Já falei pra vocês. Ele é um rosa pastel fofo com os glíteres pink, tá? Eu vou mostrar bem de pertinho, ó. Estão conseguindo ver os glíteres dele? Pink. Lindo, né? Amei esse aqui. Olha, gente. Ele se cobrir com duas, três coberturas, eu acho que ele fica bonito, sim. Não gostei do creme, não. Do dia de bronze. Pra mim, não sei. Não curti, sabe? Então, eu passei uma camada desse, passei no calçadão, ó. Aqui, ó. Estão conseguindo ver, ó? Vou passar uma camada aqui, depois eu vou passar mais uma camada, né? Duas camadas. Até três camadas, pra vocês verem bem, assim, né? Pra vocês terem uma ideia. Quero fazer cada vez melhor, vocês verem. Ó, esse daqui é o passeio no calçadão. Fofo, né? Muito lindo, gente. Delicadinho. Amei esse. Amei demais. Agora, eu vou passar a segunda camada. Pra vocês verem o jeito que fica. Ó, uma camada. Tá bem clarinho. Vocês conseguiram ver bem, né? Agora, a segunda camada. Passar com delicadeza, pra não borrar. Acho que eu peguei muito pouco. Né? Peguei muito pouco. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Que eu tiro o excesso pra esmaltar, senão borra tudo. Ó, ficou assim, gente. Segunda camada, ó. Que lindo. Os glíteres rosa brilham bastante, ó. Que bonitinho. Vou passar em todas as unhas, que só tá uma camada, ó. Vou passar a segunda camada, tá? Vou fazer mais rápido, pra esse vídeo não ficar muito longo. Se não, vocês reclamam, né? Nossa, que vídeo enorme, gente. Não dá pra assistir esse vídeo, muito longo. Não dá, não tenho tempo. Né? Então, é assim mesmo, né? Fiz uma langanha aqui. Vou esmaltar todos com duas camadinhas, tá? Esse eu gostei. Mais do que o dia de bronze. A cobertura dele também é melhor, que é do dia de bronze. Esse eu vou usar muito, hein, gente? Esse é o azul. Agora, o creme, já não sei. Não sei se eu dou pra minha mãe, dou pra alguém. Porque quando eu não gosto de alguma coisa, eu já dou, já. Olha aqui, gente, esse, ó. Cobre bem mais, mas ainda dá pra ver o fundinho da unha. Aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Mas cobre bem mais, fica um rosa bem delicadinho, pastel, ó. Os glitteres dele é bem pink, bem pink mesmo. Ah, gostei, né, ó. Ficou delicadinho. Gostei, gente. Agora eu vou passar os... Vocês conseguiram ver bem, ó? Estão conseguindo ver os glitteres dele, pink? Que delicadeza, né? Agora eu vou passar esse outro aqui. My friends, achei esse super fácil de tirar. Esses esmaltes. Não tô achando difícil de tirar. Ele é fácil. Não achei difícil. Agora eu vou passar o açaí na praia, tá? Vou passar uma camada só, tá, dele? Só esses glitter que fica querendo ficar entre os dedos, ó. Ele é um lilázinho bem clarinho, quase rosa, com os glitteres roxo, ó. Estão vendo os glitteres? Consegue ver? Açaí na praia. Vou passar uma camada só dele. Eles são super fáceis de passar. Não é difícil, tá? Ele é bem dilúvio, assim, não é grosso. Eu achei eles finos. Não achei esmalte muito grosso. Não é grosso igual aqueles lá da Neon. O da Neon é bem grosso, viu? Tem um azul que é grossinho. Bem grosso. Só que é uma cobertura maravilhosa aquele lá. O laranja elétrico e o amarelo tem a cobertura melhor daquele lá. Esmaltei com uma camada do açaí na praia. Ó. Ele é bem clarinho também, ó. Primeira camada. Então, o segredo desse esmalte é assim, sabe, gente? Tô percebendo. Tem que passar duas camadas, tá? Pelo menos duas camadas, pra ficar numa cobertura uniforme. Porque senão ele não cobre, tá? Ele fica aparecendo a unha por baixo. Senão fica estranho, tá? Eu achei isso. Uma camada não vira, tá? Só duas em diante. Ou três até. Até três, eu acho. Quem não gosta de esmalte muito grosso, não vai gostar, né? Porque quer uma primeira cobertura. Quer a cobertura na primeira passada. Mas ele não tem isso. Ele fica bem delicadinho. Dá pra ver a unha, daí vai do gosto de vocês. Eu prefiro que cubra, tá? Eu prefiro que cubra. Olha aqui, gente. A segunda camada do açaí na praia. Ó. Os glíteres roxo dele, ó. Bem delicadinho. Lindo também. Muito lindo, delicado. Eles são delicados, gente, ó. São delicados pro verão, usar no verão. Assim, uma delicadeza. Não achei carnavalesco, igual eu falo. Ai, usar no carnaval. Nada a ver. Eu achei eles super delicados. E agora, o último, tá? Esses aqui, vocês viram já, né? Agora, o último, tá? O último é o mergulho na cachoeira, tá? Ele é um verde pastel. Com os glíteres. Vocês estão conseguindo ver os glíteres? Os verdes escuros, tá? Os glíteres são escuros. Bem escuros, ó. Quando a gente tá tirando eles, ó. Fica grudando na mão. Os brilhos, ó. Eu até fui lavar a mão pra ver se eu conseguia tirar. Mas, ó. Não saiu. Os glíteres ficam grudando, assim, sabe? Ao redor da mão. Eu lavei até com o sabão pra ver se saía. Mas não saiu. Mas achei fácil. Mesmo assim, achei fácil de tirar. Eu vou passar a primeira camada. Esse é mais líquido ainda do que os outros. Primeira camada dele, ó. Passei. Cobertura dele é melhor do que os outros, eu achei. Tá cobrindo mais que o creme, né? Eu acho que o pior que foi, assim, que não cobriu quase nada, é o creme. Eu acho que é por causa da corzinha dele, hein? Que é quase da cordãoinha mesmo. Deve ser por isso. O verde tem uma coberturinha boa, fácil de passar. Bem diluído. Não é grosso, ó. Bem facinho de passar esse mergulho na cachoeira, ó. Ficou assim, um verdinho clarinho, pastel, bonito, com os glitterizinhos verde escuro. São muito delicadinhos, gente, pra usar no verão agora. Agora, agora eu vou passar a segunda camada, tá? Ai, o verde é bem mais fácil de passar que os outros. Achei bem diluído, assim, sabe? Bem facinho mesmo. Nossa, ficou muito grosso a última unha. Então, assim, gente, mergulha na cachoeira, tá? Agora, já cobriu bem mais, ó. Ficou fofo. Aqui ficou grosso, um pouquinho grosso. Olha, bonito o verde, hein? Bonito. Então, é assim. Gostei mais do azul e do verde. Achei que a cobertura é melhor, né? Só que eu gostei também muito do passeio na calçadão. Tô em dúvida, gente, que eu gostei mais. Mas é muito delicado. Acho que o meu preferido vai ser esse mesmo passeio na calçadão, tá? Mas o verde é maravilhoso, ó. Bonitinho demais, fofinho. Tô em dúvida de três. Na verdade, eu gostei dos três, tá? Que é esse, esse e esse. Tá? Espero que vocês tenham gostado da resenha, tá? Espero que vocês estejam conseguindo, conseguiram ver bem as cores dos esmaltes. Eu fiz bem no clarinho aqui da janela mesmo, da minha casa. No claro, pra vocês estarem, né, vendo bem as cores. E coloquei em todas as, assim, todas as unhas da mão, pra vocês verem bem. No tom de pele. É bom também que a pessoa veja, né, no tom de pele. Às vezes, você tem os tons de pele igual o meu, tá? É isso, tá? Dá um like aí, pra ajudar no canal. Se inscreve, que não é inscrito. Seja bem-vindo quem tá vendo a resenha pela primeira vez. Peço que você se inscreva já, pra vocês estarem sendo notificados dos vídeos. É só clicar no sininho, tá? Muito obrigada mesmo pra quem tá assistindo. Agradeço de coração. Adoro fazer as resenhas e faço com muito carinho pra vocês, tá? Tchau, my friends. Ó, vai ter resenha do novo shampoo, tá? Extraordinário, do Avon. Vai ter resenha do perfume Utopia. Vai ter várias resenhas de vários lançamentos da Avon, tá? Que é a minha marca preferida. Beijão. Tchau. Muito obrigada pra quem assistiu. Beijos. Tchau.